Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quando a coisa já não anda muito bem, parece que a Ferrari dá um jeito de piorar. O Leclerc fez um bom fim de semana, se classificou em terceiro e estava obviamente frustrado por não ter marcado apoio, mas estava com uma boa chance de pódio em casa. Só que aí vem uma punição e que joga ele para sexto no grid, por ter atrapalhado o Lando Norris que estava em volta rápida no túnel. Culpa do piloto? No meu ponto de vista, não. Eu coloquei aqui embaixo uma tela que dá para ver o tamanho da distância do Leclerc para o Norris e o tanto de tempo que o engenheiro teve para avisar sobre o Norris chegando. No meu ponto de vista, acho que o Xavi estava focado em ver os tempos dos rivais, esqueceu de ver as posições na pista e quando viu era tarde demais. Veja aí no vídeo. Ok, então, P2, P2. Então, Verstappen, puxando, agora temos Norris, veja no tráfego com Norris primeiro. E depois temos Verstappen, 9 segundos. E depois temos Verstappen, 9 segundos.